E aí como é que tá hoje é desse jeito aqui ó o Arlândia hoje é muito frio e as arvinhas não aguentou o frio e tá tudo seca as arvinha a minha cara aqui na janela aqui no frio aqui frio demais moço e que isso ai que frio e ali ó ali nós coloca o óleo diesel o óleo diesel ele vem para o Hitler é um é como se fosse o ar condicionado aí do Brasil mas é um aquecedor aí tem essas placas aqui ó aí eu preciso dessas placas e para poder aquecer a casa E aí o óleo diesel passa pelo motor que tá aqui bem nessa casinha aqui o motor como se fosse o motor do carro e faz gerar a quentura as quenturas dentro da casa é assim que o povo velho aqui mais um abração aí um beijo muito lindo de ver se a quem vê o sol quente no Brasil ver um frio desse é muito bonito e aí Tchau.